Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, imprensa, assistência, o que me traz na tarde de hoje é para fazer um gesto de reconhecimento e externar toda a minha gratidão ao meu amigo particular, durante muito tempo presidente do meu partido, o deputado ex-deputado, mas sempre deputado na memória e na cabeça de todos os pernambucanos, Inocêncio Gomes de Oliveira, que no dia 21, sábado, agora, completou 85 anos, deputada Socorro Pimentel. Deputado Inocêncio Oliveira, 10 mandatos consecutivos de deputado federal, todas as vezes muito bem votado, sempre na primeira, segunda ou terceira posição, deixou sua vida pública porque quis, de fato, se afastar da política, mas teria, sem dúvida alguma, uma eleição tranquila para o 11º mandato. Deputado Inocêncio Oliveira, meus colegas, foi, inclusive, o primeiro pernambucano a ocupar a presidência da República, pois ele, como presidente da Câmara, nos anos de 93 e 94, com afastamento do então presidente Fernando Collor, que foi empichimado, assume Itamar Franco e o presidente da Câmara, deputado Inocêncio Oliveira, então, na vagância da câncer do cargo, assumiu por nove vezes a presidência da República. Ele, somando esses dias, totalizou quase um mês à frente da presidência da República do Brasil. Foi presidente da Câmara, foi primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, foi primeiro secretário, segundo secretário, e ocupou, por várias vezes, cargos da mesa diretora, sendo chamado simpaticamente, deputado Isaia Regis, de deputado guardanapo, que nunca se afastava da mesa da Câmara, pelo qual sempre passou. O deputado Inocêncio Oliveira, inclusive, me lembro, como se fosse hoje, em uma de suas passagens no exercício da presidência, mesmo quando não exercia essa função, atendia a pedidos de presidente da República para fazer encaminhamento de alguns projetos, visto que mesmo os presidentes, naquele momento, não tinham a habilidade suficiente para dar encaminhamento a vários projetos, que, às vezes, muitas vezes, por muitas vezes, tinham dificuldade. deputado, teve praticamente todas as condecorações de instituições das Forças Armadas, polícias militares, órgãos públicos, órgãos da magistratura, teve mais de 80 títulos de cidadão de vários municípios do estado de Pernambuco, deputado João Paulo. Concedo já uma parte à vossa excelência. Deputado Feitosa, eu queria só lhe congratular por esse seu pronunciamento, que é coisa rara, na verdade, eu me congratular com os pronunciamentos de vossa excelência, do ponto de vista político e ideológico. Mas eu não poderia deixar de apartear, porque eu tive a oportunidade, deputado da Socorro, de conviver com o deputado Inocêncio Oliveira, durante quatro anos, quanto deputado federal. E, na verdade, o que impressionava é que sempre tive, por posições políticas, uma posição divergente à dele, durante muito tempo. Mas a habilidade dele era impressionante, a capacidade dele de articular, porque não é à toa que você assume a presidência da Câmara Federal, com 581 deputados. E mais, e mais, permanecer na mesa, até que chamava ele de o deputado Guardanapo, porque toda mesa ele estava lá participando. E a habilidade dele nos entendimentos com o presidente Lula. Ele ajudou muito o presidente Lula. Inclusive, o presidente Lula, tendo um reconhecimento a Pernambuco e a ele, proporcionou talvez um dos maiores sonhos dele, que era uma universidade de medicina em Serra Talhada. Então, eu queria me congratular com a Vossa Excelência. Espero fazer uma visita a ele em breve, para rememorar esses tempos que nós convivemos juntos e a importância que ele teve para Pernambuco do ponto de vista da articulação nacional. Muito obrigado, deputado João Paulo. É um gesto, realmente, de muita simpatia política, evolução. Inclusive, Vossa Excelência, que teve a oportunidade de ser colega do deputado Inocêncio. Antes, concedeu a parte ao deputado Luciano Duque. Com certeza, o deputado Luciano Duque vai concordar no que eu vou dizer agora. A gente ouve muitas pessoas da política pernambucana. Não é fácil, são 10 mandatos, 40 anos de vida pública. Passado, inclusive, de forma irretocável. O deputado Inocêncio não tem nada que possa macular o exercício dos seus 40 anos de vida pública. O deputado Inocêncio, inclusive, a gente ouve Serra Talhada, que Serra Talhada é uma antes e outra depois de Inocêncio. Ele que lá lutou para instalar diversas universidades. É verdade essa história que Vossa Excelência conta. Eu acompanhei, inclusive, de perto toda essa trajetória para se instalar a faculdade de Medicina na cidade de Serra Talhada. O deputado Inocêncio, que era um municipalista, aproveitava os seus horários de descanso e de lazer e convívio com sua família e não parava de viajar por todo o interior pernambucano. O deputado Inocêncio era votado em todas as regiões, em todas as regiões de Sertão, em todas as regiões da Mata Sul, Mata Norte e região metropolitana. Concedo uma parte ao deputado Luciano Duque, conterrâneo da cidade de Serra Talhada, deputado Inocêncio Oliveira. Agradeço, deputado Alberto Feitoso, a parte. Falar de Inocêncio se confunde muito com a história de Serra Talhada. Foi um deputado que teve 40 anos de história política, de mandato na Câmara Federal. E Serra Talhada tem muito dessa história dele. O deputado falou há pouco da faculdade de Medicina. Foi um pedido dele ao ex-governador Eduardo Campos. A UPA é UPA especialidade também, foi uma ação conseguida pelo deputado Inocêncio Oliveira. Muitos investimentos que foram a Serra Talhada têm o concurso. E nós não podemos esquecer também do governo Lula, e a gente agradece ao ex-presidente Lula, a faculdade, a Universidade Federal Rural, a unidade UASTE, que foi uma luta do deputado Inocêncio Oliveira para interiorizar o ensino de cursos superiores, de uma instituição federal. Então, eu creio que é uma legenda na história política de Serra Talhada e de Pernambuco. Ao completar 85 anos de vida, eu me solidarizo e parabenizo por a idade e por comemorar tão longeva data. e dizer que Serra Talhada deve muito da sua história ao concurso e trabalho do ex-deputado. Muito obrigado, feita Lula. Muito obrigado, digo eu, deputado Luciano Duque, pela referência. Sem dúvida nenhuma, um testemunho de quem conviveu de perto com o deputado Inocêncio Oliveira, conheceu as suas andanças, as suas trajetórias, as suas ações feitas na sua cidade de Serra Talhada. Ele que deixa a medicina, cirurgião de mão cheia, como ele mesmo dizia, com mais de 10 mil cirurgias realizadas. Ele que foi laureado da turma de medicina e exerce a medicina de forma integral, depois divide com a política durante muitos anos ainda, mas até 1974, atendendo, inclusive, todo o povo da região do seu sertão pernambucano, das cidades, dos estados vizinhos ali, como Piauí, como Ceará, sendo conhecido como doutor Inocêncio. Tem até uma passagem chegando em Capoeiras, deputado Socorro Pimentel. As pessoas estavam em plena feira e as pessoas sabiam que doutor Inocêncio ia lá. Ele chega, eu chego um pouco antes para o carro nas proximidades da feira para poder esperar para a gente adentrar na cidade juntos. Eu que fazia política com ele em várias cidades do estado de Pernambuco. E aí, parei o carro e as pessoas cercaram o meu carro, perguntando, deputado Zarias, Vossa Excelência, que é bem perto ali de Capoeiras, se era o carro do deputado Inocêncio Oliveira. Eu disse, ainda não. O meu carro tinha uma cor prata, era um Hilux prata, o dele era um Hilux preta. Daqui a pouco chega. E aí o carro dele foi se aproximando e centenas de pessoas cercaram ali o carro e queriam tocar, queriam conhecer, queriam ver, queriam tocar o deputado Inocêncio Oliveira. Eu fiquei abismado com aquilo, surpreso com aquilo. Uma região até que não era muita dele, o Agreste, mas já corria a fama de quem eram as ações, o que ele fazia pelas cidades. E lá em Capoeiras mesmo, o asfalto da PN93, ônibus escolares, e o que ele fazia por todos os municípios. O deputado Inocêncio Oliveira completa seus 85 anos, afastado da vida política, do exercício dela. Mas pode ligar para ele, que ele vai dizer tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E para tudo o que ele diz que está acontecendo, ele tem explicações e tem, muitas vezes, se precisar, conselhos ou opiniões muito consistentes para dar sobre aquele fato. Eu tenho, por fim, deputado Sucurpo Menter, vou encerrar, tenho pelo deputado Inocêncio Oliveira uma gratidão enorme. Ele foi fundamental na minha trajetória política. Praticamente me adotou como um filho sob o aspecto político, me fez andar com ele por todo esse Estado pernambucano. Tivemos a satisfação e o prazer de sermos voltados juntos em mais de duas dezenas de municípios. E o que era mais importante que eu aprendi com o deputado Inocêncio Oliveira, o seu compromisso, o seu cuidado de assumir um compromisso. E ele dizia que tinha aprendido, ou melhor que aprendido, ele tinha feito um compromisso com seu pai, o senhor Vicente Inácio de Oliveira, e quando ele foi comunicar ao pai dele, patriota, que ia ser político, que ia deixar a medicina para ser político, o seu Vicente, logicamente, não gostou. Porque como ele corria a todas as cidades ali do sertão, Vossa Excelência sabe disso, a capacidade, o médico brilhante que ele era, o cirurgião que ele era, então, o senhor José Vicente foi lá para tentar demover o filho dessa vontade de participar da política. E aí, não conseguindo, fez um pedido aí no censo. Inocêncio, então me faça uma promessa, que você nunca vai prometer aquilo que você não possa fazer. E chegue numa cidade, meu filho, você faz o seguinte, você ouça todo mundo, mas se você tiver de fazer uma coisa, nunca prometa. Depois que você realizar, então você vai lá e comemora. E assim ele fez. Era impressionante os feitos do inocêncio. Uma vez cheguei com ele numa cidade, e ele foi desafiado por um outro concorrente lá, o pleito de deputado federal. E aí, ele se viu, de alguma forma, incomodado com aquilo. Ele que tinha feito tanto por aquela cidade, e se apresentou lá no palanque, um outro candidato a deputado federal, uma cidade até vizinha a Serra Talhada, e ele disse assim, não faz mal, eu quero que o deputado que vai, que está aqui junto comigo no meu palanque, meu colega deputado federal, candidato também à reeleição, fale primeiro que eu. E aí ele vai dizer, ele vai dizer o que ele fez aqui por a cidade, cidade de Betânia. Ele vai dizer, e depois eu vou dizer o que é que eu fiz. E aí já deixou o concorrente dele naquela cidade, situação difícil, porque o deputado praticamente estava chegando ali, Maurício, não tinha muito o que dizer. E ele disse, pronto, agora ele já falou, agora vocês prestem atenção o que o deputado Nucência Oliveira já fez aqui para o Betânia. Aí ele começou, a rua tal, o calçamento da rua tal, o prédio da prefeitura, o prédio da câmara, a maternidade, o hospital, a delegacia, o posto da polícia. E aí todo mundo, quando ele parou de falar, ele disse, pronto, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui para a cidade de Betânia, e mereço o voto de vocês. E aí, meu amigo, eu nunca tinha, até hoje me emociono, nunca tinha visto uma manifestação espontânea, tão forte, num palanque político, depois dele falar quase 20 minutos, as pessoas então fizeram a verdadeira salva de palma e ficaram repetindo o nome dele por quase dois minutos. Esse é o homem que completou 85 anos, que eu tenho muito que agradecer tudo o que ele fez por mim, não só pelo seu exemplo de vida pública, seriedade, disponibilidade, você chegava no escritório dele na segunda-feira ou nas sextas-feiras, é uma legião de pessoas, ele atendia a todos, a todos, ele anotava num papel, era muito engraçado, porque ele anotava num papel, com aquela letra que ele ainda hoje tem, horrível, que ninguém entendia nada, e ele saía anotando no papel e faziam um, dois, três, e atendendo as pessoas, e anotando os pleitos das pessoas, dizendo, isso eu vou fazer, aguarde que fulano vai ligar, Beltrano vai ligar, fulano vai ligar para você, para dar o encaminhamento. E aí, quando chegava, ele juntava depois, aquela três, quatro, cinco folhas, dobrava, botava no bolso, chegava em Brasília, ele entregava a Rena, Rena conseguia ler a letra dele, e para tudo aquilo que ele tinha anotado, ele dava o retorno, e o que ele tinha prometido, de fato, acontecia. Sempre muito prestígio no governo federal, também muito prestígio aqui no governo do estado de Pernambuco. Deputado Nusensei Oliveira, eu acho que eu tentei fazer uma homenagem, não sei se é do tamanho, muito menor do que o senhor merece, mas me esforcei. Parabéns pelos seus 85 anos de vida, e seus 40 anos também de vida pública, em favor do povo pernambucano e do povo brasileiro.